Música 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 O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. O oração do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Depois de esta realidade ser considerada, suscitada pelo Espírito, depois de ser animada e confirmada e dizendo-nos que devíamos entrar nesse caminho desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, e diversos outros documentos, ainda tem pessoas que parecem que têm medo das comunidades eclesiais de base. Não se entende. Então, acho que todos aqueles que estamos nesse caminho, de acompanhar as comunidades eclesiais de base, nós vamos continuar acreditando que esse é o modo novo de ser igreja, porque nas pequenas comunidades circula a fraternidade. e o reino de Deus deve ser também comunhão e fraternidade. No Evangelho, se nos dizia que temos que fugir da hipocrisia, ou seja, o que nós falamos deve ser vivido. E nos documentos da igreja, a rapazida e nas diretrizes também se diz que o missionário, antes de nada, tem que ser um testemunho. E esse testemunho tem que viver aquilo que vai anunciar. E isso tem que fazer-se desde uma profunda intimidade com Jesus. E por tanto, o missionário, o discípulo missionário, deve procurar, através do encontro com Jesus, na sua palavra, crescer nessa intimidade com Ele. De tal modo que, como quando foi o dia da Resurreição, possa dizer, como dizia a malaventura, eu vi o Senhor. Se levanta a Eucaristia, a vida a gente consome, a andar pela justiça, acabando com a fome, para que o outro seja gente, para que ele tenha nome. E se vir a comunhão, com este povo sofrido, é fazer a aliança, com a causa de um perigo. E todos, ao levantar a vista, veremos nesta terra, reinar a liberdade. Virá o dia que é novo, ao levantar a vista, veremos nesta terra, reinar a liberdade. Minha alma engrandece, minha alma engrandece, ao Deus libertador, se alegra, meu Espírito, em Deus, meu Salvador, pois Ele se lembrou, de seu povo oprimido, e desde a sua cela, amanhã os esqueci. Virá o dia que é novo, ao levantar a vista, veremos nesta terra, reinar a liberdade. Virá o dia que é novo, ao levantar a vista, veremos nesta terra, reinar a liberdade. Virá o dia que é novo,